Música Música A seleção de Vargem Grande enfrentou o Lago Verde no jogo de ida pelas quartas de finais da Copa Maranhão. Apesar de ter o mando de campo, Vargem Grande teve que se deslocar até a cidade de Anapurus, onde no estádio Batistão enfrentou seu adversário. Ao longo do jogo, o time visitante sempre manteve a postura dura, criando chances até abrir o placar com Tietê, que acertou um chute de quase meio campo. É gol! É gol! É gol! Paz, esse meu chute de fora da área, eu já venho mesmo de alguns tempos, já comecei a treinar mesmo de fora da área, meu chute, e graças a Deus fui feliz nesse gol. E o que o Lago Verde precisa é manter o foco e a mesma pegada para nós sair com a classificação lá dentro de casa. Daí em diante, Lago Verde foi só administrando e ampliando, até chegar ao quarto gol. Fim de jogo. Vargem Grande 1, Lago Verde 4. O prefeito de Lago Verde, Alex Almeida, esteve acompanhando a sua seleção e falou como se sente com o resultado da partida. É verdade, muito feliz com a nossa equipe, apesar de nós estarmos aqui com o time ainda desfalcado. Três jogadores estão no departamento médico, lesionados, mas graças a Deus o resultado foi muito positivo. A equipe começou muito bem o primeiro tempo, o segundo perdeu um pouco o ritmo do jogo, mas graças a Deus o placar foi muito favorável. Quero agradecer aqui a seleção de Vargem Grande. E também não poderia deixar de agradecer a nossa prefeita daqui da cidade de Anapurus, que nos recepcionou, nos recebeu. E a cidade de Anapurus aqui foi o palco deste grande jogo, o jogo que eu acredito que foi o primeiro passo para que a gente passe de fase. O placar foi muito favorável. Vamos agora para o jogo de volta lá em Lago Verde e contando que lá também a gente vai fazer um grande jogo e que a gente saia com a classificação no próximo jogo. Com o resultado da partida, a seleção de Lago Verde pode até perder por dois gols de diferença que segue na Copa Maranhão. Enquanto o Vargem Grande tem que vencer por quatro gols de diferença para assim sonhar na próxima fase. É, como você falou, um jogo duríssimo, um resultado que não é irreversível, mas foi uma grande vantagem para o nosso adversário. Como quem assistiu o jogo viu, a gente não se encontrou no jogo no primeiro tempo, principalmente. Muita oportunidade perdida, mas eu acredito que é um jogo lá, um jogo cá, ou seja, é uma partida de 180 minutos. Nós vamos ver o que podemos fazer durante a semana para corrigir esses erros e em busca desse resultado, reversão desse resultado. Depende que essa seleção é a mais jovem que já foi criada, ou seja, para o ano que vem, para o ano seguinte, 2024, 2025, 2026, enfim. Temos bons frutos. É, é uma seleção promissora e pensada a longo prazo, como você falou. Temos gente aí de 17 anos, 18 anos. Então é uma seleção que futuramente vai dar mais liga. A gente já chegou onde chegou e eu acredito que para o ano que vem manter a base vai ser uma seleção mais competente, a ponto de chegarmos até mais longe que a gente já chegou. É, 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 é